Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco É pra dançar com o meu benzinho numa sala de reboco Olha aqui todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho numa sala de reboco Isso é o bagulho rapaz Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse afastar a separação Pra nós viver é igualada a sanguessuga Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco É pra dançar com o meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho Olha aqui todo tempo e quanto houver pra mim é pouco É pra dançar com o meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Com o meu benzinho Ai! Mais uma vez Eita, cavaquinho bonito, viu? Vamos embora Eita, que beleza Música de Luiz Gonzaga e José Marco Lino Música de Luiz Gonzaga e José Marco Lino